A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 14 de junho de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro, o páreo, 1.100 metros, areia, transferido do quilômetro gramado para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4, 7 anos até 5 conquistas. Número 3, a Chaval Ferrer, é meu escolhido por aqui, filho do salto, acredito que não sofrerá tanto rebate assim com a mudança de pista. Considero o Mr. Kodiak número 1 seu principal adversário, com muita chance de vencer também, ordem 3 e 1. Dos demais, o Camotin número 4 é outro, com possibilidades 3 e 1, diferença número 4. Segundo para 1.100 metros, areia, pela variante, transferido do quilômetro gramado para fêmeas de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. High People número 4, montaria do Marcelo Gonçalves, vai ter o meu voto, acredito que vencerá de ponta a ponta. Sua maior adversária é o Límpico e Laura Meia Dúzia, representante do Aras The Best. 4 e meia dúzia, cuidado com a telinha, número 7, pensionista do Jairo Borges, 4 e meia, diferença número 7. Chegamos ao terceiro par, 1.900 metros, areia, transferido dos 2 quilômetros gramados, para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3, 5 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Oh my God, número 2, fêmea filha do Redatore, vai tentar a pista de areia pela primeira vez, acredito que não sofrerá rebate. Vou deixar para segundo, número 5 de Ventu, animal que estaria melhor em pista de grama, 2 e 5, mente brilhante, meia dúzia, é perigoso e merece atenção, 2 e 5, diferença o meia. Quarto par, 1.400 metros, areia, transferido do gramado, claim em categoria K, para produtos de 4 anos e mais idade. Gol Tanks, número 5, com a transferência de pista, está absoluto na minha opinião, acredito muito na vitória dele, deixo para segundo, Genu, número 3, seu principal rival na minha opinião. Dos demais, o Ucayale Meia Dúzia é outro animal que deve ser considerado, 5 e 3, diferença o meia. Quinto par, 1.400 metros, areia, transferido do gramado, para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Plenty of Glory, número 6, dúzia, montaria do Jorge Ricardo, já venceu em pista de areia, é uma das boas indicações do dia. Luluca, número 1, filha do Pony Beck, sua principal adversária, ordem 6, dúzia e 1. Cuidado ainda com a Imperatriz Affleet, número 5, descendente do Drosselmeyer, 6, dúzia e 1, diferença número 5. Sexto par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Play Day, número 3, do Aras Nacional, vem para areia em condições de brilhar, ele tem um quarto lugar na sua estreia, perdendo para o José Inácio, que até vitorioso clássico já é, em Cidade Jardim. A Jojo Dancer, número 2, filha do Adriano, perigosa, vitoriosa no cristal, merece atenção, é minha indicada para segundo, ordem 3 e 2. Santo Antônio, número 1, filho do Pony Beck, estreante, é o meu terceiro nome por aqui, 3 e 2, diferença 1. Sétimo par, 1.300 metros, areia, transferido do gramado, um claiming da categoria D para fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. Carreira de difícil prognóstico, optei pela marcação de On The Time, número 5, na descarga do aprendiz C. França. Número 2, Poshpa, pensionista de Luiz Esteves, é minha indicada para segundo, ordem 5 e 2. A Mimapá, número 9, que pode melhorar nessa enturmação, fica sendo a minha escolhida para o complemento da Trifeta, 5 e 2, cuidado com a número 9. Oitavo par, 1.500 metros, areia, transferido do gramado, claiming da categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Outro par, o que complicou com a mudança de pista, Zoom, número 10, vai ter o meu voto, montaria do Matheus Aguiar. Sonhando o alto, número 1, animal com vitória em pista de areia, é meu indicado para a composição da exata 10 e 1. Cuidado ainda com o Rio Te Amo, meia dúzia, um filho do Melon Martini, que pode produzir bem nesta enturmação. 10 e 1, diferença o meia. Para fechar a reunião, o Nonopário, 1.400 metros, areia, transferido do gramado para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Oscarito, meia dúzia, do Aras Figueira do Lago, está numa turma bastante acessível. Vou com este filho do Hattrick. Deixo para segundo, Aquarius, número 1, filho do Goldkovic, que vem de vitória em pista de areia. Meia dúzia e 4. Cuidado ainda com o protagonista, número 1, filho do Droselmeier. Possibilidades ainda eu vejo no Passing Flow, do número 7, que vai na condução do Jorge Ricardo. Meia dúzia e 4, diferenças 1 e 7. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 14 de junho de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br, youtube.com.br, turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline1. Temos ainda instagram.com.br, turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!